Bonjour, esse é o Luciano do blog ProgramaFrancêsOnline.com Hoje eu estou aqui em um salão de eventos em Florianópolis Aprendendo um pouco mais sobre empreendedorismo E é interessante que eu estou o tempo inteiro em sintonia com o francês E eu quero falar pra você algumas coisas que tem muito sentido no aprendizado de idiomas Com o que nós estamos vendo de empreendedorismo Porque é tudo ligado com programação de neurolinguística Com o ser humano, em muitas coisas que nós fazemos Por exemplo, eu vou te mostrar aqui agora Um dos quadros que nós fizemos alguns estudos e falar sobre ele Dá uma olhada Paradigmas, interessante O que são paradigmas? No nosso caso aqui, por exemplo, um paradigma que foi criado O paradigma que foi criado é que só se aprende francês Se você for a uma escola tradicional, fizer uma matrícula e passar 4 ou 5 anos ali pra você aprender Isso é um paradigma que foi criado O paradigma, ele vem de ações Ações que são feitas constantemente Pessoas que criaram ações e outros que não sabem porque foi criado E simplesmente elas fazem Não sei, sempre foi desse jeito Por que você faz francês numa escola tradicional? Não sei, sempre foi assim Minha mãe falou que foi assim Meu avô Então é paradigma A gente pode quebrar paradigmas Desde que você entenda que isso é bom pra você Se você estudar com uma metodologia que funciona melhor do que uma escola presencial Que te dá tempo Que te dá ensinamento Que te dá resultado Que te dá qualidade Que te agrada principalmente Pronto Você tá quebrando o paradigma E buscando novas oportunidades Dá uma olhada aqui agora nesse outro quadro Olha só Crenças limitantes É aquilo de falar assim Não fui feito para aprender idiomas É uma crença Porque talvez você nem tenha tentado Mas só de pessoas falarem pra você É uma crença Paradigmas ou crenças A diferença Paradigmas são criados por uma sociedade E a crença é pessoal Outro paradigma Que é você falar Tomar leite e chupar manga Mata Faz mal Então pode ser um paradigma Crença Eu não consigo Porque eu sou Eu sou velho demais Eu não tenho jeito pra isso Eu sou incapaz Todo mundo é capaz De aprender um outro idioma Tudo que um ser humano faz Eu também sou capaz de fazer Porque o ser humano consegue Eu também consigo Guardar as suas proporções Isso é plausível Então crenças Você tem que acabar com as suas crenças Que limitam você Por exemplo Você acreditar que Dinheiro é a raiz de todo mal De todo pecado E algumas coisas Eu não vou entrar em méritos Da questão Mas pode ser um paradigma Mas pode ser uma crença Limitante sua Porque não atinge Toda a sociedade E atinge você Crenças E um outro ponto Interessante Que eu estudei aqui Nesse evento Sobre empreendedorismo Que é Este aqui Eu consigo Se eu consigo Você também consegue É o que eu falei Tudo que um ser humano consegue Eu também consigo Algumas pessoas Têm mais capacidade Algumas pessoas Têm mais facilidade De aprendizado Algumas vão ter Mais velocidade Algumas vão ter Mais retenção Em menor tempo Mas eu também consigo Se você põe na sua cabeça Que eu consigo A lei do esforço Vai ser menor Põe na sua cabeça Que você consegue Que vai ser mais prazeroso Sendo mais prazeroso Vai te dar Mais aceitação Mais retenção Na sua memória E mais resultado Que é o que a gente quer Que é o que eu quero pra você E por último Olha só Esse quadro também Tríade do tempo O que é importante O que é urgente E o que é circunstancial Como que você Passa o seu dia Você olha Quantas vezes por dia O seu e-mail Quantas vezes por dia O seu whatsapp Quantas vezes por dia Você entra no facebook Circunstancial Abrir a caixa de spam Ver o que é importante O que não é Fazer o que é importante O que é importante É diferente de urgente Por exemplo Você cuidar da sua saúde É importante Você está começando Um AVC Um ataque de coração É urgente Porque a sua vida Está em risco O que é importante Não é urgente O que é urgente Poderia ter sido importante Antes Então é importante Para você Estudar tempo Você está Desperdiçando o seu tempo Está investindo no seu tempo De forma Que não vai te trazer resultados E o tempo morto Você está usando o seu tempo À toa O seu ouvido Está ocioso Mesmo que você esteja Trabalhando Para fazer o estudo de idiomas Pensa nisso Eu estou aqui Focado Em tudo isso Que eu estou vendo E revendo E é coisa que nós já falamos No nosso canal Coisa que eu já falo Para você Nas minhas redes sociais E eu espero você Na semana do francês Merci beaucoup E até bientôt Tchau, tchau Minha vida inteira Eu nunca levei nada Para frente Minha vida inteira Eu sempre fui derrotado Eu nunca consegui Nos campeonatos De escola Eu nunca ganhava nada São crenças limitantes Você impôs isso Ou talvez você trouxe isso De outras gerações